E agora, já sabe, né? Alimentação saudável, atividade física. Nós vamos para uma aula de crossfit, um crossfit adaptado para você fazer na sua casa, entendeu? Então, ó, você come o pão de mel e vai malhar. Ou você malha, pode ser também, né? E depois você vai comer o pão de mel, pode ser também? Pode. Então vamos lá? Boa tarde, Vanessa. Com certeza. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, galera. Meu nome é Vanessa Campanha, sou coach aqui da Crossfit Arasatuba. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês o que é o crossfit. O que é o crossfit que todo mundo fala? Crossfit são movimentos funcionais constantemente variados e em alta intensidade. Mas o que é tudo isso daí? Resumindo, são movimentos em cadeia, o nosso corpo todo trabalha em conjunto. Não é apenas um músculo, a gente não está trabalhando músculos isolados. Então, vamos conhecer um pouquinho? Será que dá para fazer em casa? Tem como eu adaptar alguns movimentos do crossfit em casa? Então é o que a gente vai conferir nessa matéria de hoje. O movimento tradicional de crossfit é o thruster. Na academia a gente faz com a barra. Colocou a barra em cima do ombro, ombros ativos, vai executar um agachamento seguido de uma empurrada. Barra do ombro, agachou para cima da cabeça. E como que eu posso fazer isso em casa? Eu posso fazer com uma mochila. Eu posso fazer com algum peso extra. Vem para cá, João. Na frente, segurou na frente. E fez o agachamento, empurrou. Fez o agachamento, empurrou. E se eu não conseguir pegar peso, como é que eu posso fazer? Pode fazer somente com o peso corporal. Somente você é uma forma mágica para ganhar condicionamento. Olha a postura, pessoal. Calcanhar no chão. Joelho para fora, mantendo a curvatura neutra. Por que eu estou segurando mesmo que eu não tenho nada? Porque eu estou mantendo a minha postura. Perfeito. Uma forma excelente de ganhar qualidade de vida e trabalhar a sua musculatura. E vamos adaptar mais um? E agora, aquele que não pode faltar, trabalha nosso abdômen. O que a gente faz na academia? Toast to Bar. O pé na barra. E como que eu posso fazer em casa? Uma mochila novamente, com qualquer peso que você tenha. Extensão de braço. Empurrou ela para cima. Cabeça embaixo do objeto. Estou trabalhando muito o meu abdômen aqui, mas muito. E se eu não consigo levantar o peso? Não tem desculpa, pessoal. Deitou. Levantou a remessa, como se tivesse uma bola na sua mão. Arremessa. E não tem peso? Repetições. Não tem desculpa. Bora treinar. Pessoal, espero ter conseguido mostrar um pouquinho para vocês do que é o nosso esporte. E se você ficou interessado em conhecer melhor, procura a gente. A gente está aqui em Aracatuba. Segue no Instagram, arroba CrossFit Aracatuba. Mande suas dúvidas. E bora se preparar para o verão. Obrigada, Maíta. Até um próximo programa. Tchau, galerinha. Obrigada pela participação, Vanessa. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, nós teremos o quadro doutor Responde. E nós temos aí uma dúvida sobre pílula anticoncepcional. E quem vai responder essa pergunta é a doutora Juliana, ginecologista. Mas agora, ela vem aqui para passar um recadinho para você. Vamos lá, doutora Juliana. Passando por aqui, para fazer um convite para vocês. Está chegando no dia 27 de novembro, a nossa nova edição do Caminhando e Correndo com Saúde, da Associação Paulista de Medicina Regional Presidente Prudente. Estamos esse ano na nossa vigésima edição. E este ano estaremos com uma novidade. Teremos a nossa tradicional caminhada, corrida de 5 km, mas acrescentamos a corrida 15. Porque nós somos os exemplos para nossas crianças. E o importante é estimulá-los a atividade física. Porque só com atividade física regular, nós temos e mantemos a nossa saúde. As inscrições já estão abertas no site www.streetracebrasil.com.br E também, você pode tirar as dúvidas nas nossas redes sociais. Sociedade de Medicina Presidente Prudente. Espero vocês lá no dia 27 de novembro. Como sempre, será um dia de muita alegria e também de ajuda. Porque os alimentos recolhidos, juntos na inscrição, é a doação para o nosso Fundo Social de Solidariedade de Presidente Prudente. E você, Maíta, já fez sua inscrição? Estou esperando, tá bom? É isso aí, gente. Faça sua inscrição, que nós estaremos lá para fazer toda a cobertura. A gente vai para um breve intervalo, mas eu volto já.